Comprou qualquer toalha aqui na Casa Grande Enxoval, você leva gratuitamente a sua toalha personalizada. E eles fazem isso na hora pra você. Então, olha, é um super presente. Pra você que tá plantando o seu enxoval pra você noiva, corre pra cá. Aumenta pra você que tem academia, motel, hotel, restaurante. Quer personalizar? Venha pra cá. Casa Grande Enxoval com toda a variedade que você procura. Artigos de shopping com preço de braço. Então dá pra você realmente fazer excelentes compras. E esse trabalho também. Eles fazem na hora, olha, tem lésio, tem passapita. Com preço muito caprichado, muito especial. Então é correr pra cá e aproveitar mesmo. Agora, a promoção do baú dessa semana tá aqui, olha. Dá uma olhada nesse super jogo de lençol pega 100% algodão tamanho King. Quatro peças por cinco parcelinhas de R$ 13,40. Aliás, tudo aqui você vai poder pagar em cinco vezes sem juros no seu cartão Mastercard, Visa ou Diners. Agora, vem cá. Você, mamãe, que quer um produto de qualidade, quer um produto diferenciado, dá uma olhada nesse kit. É patchwork, é uma exclusividade da Casa Grande Enxoval. É fabricação própria, feito à mão, fio tinto, ponto cruz, bordado inglês. Tem quatro protetores, tem um jogo de lençol, mais este edredom. Olha que lindo. Por cinco parcelinhas de R$ 32,00. É muito difícil você encontrar um produto como este por aí, com essa qualidade e com este preço. E loucura que é esse aqui, olha, dá uma olhada. R$ 5,00 o cobertor para o bebê, mas o estoque é limitado. R$ 5,00, então corre. Gastou R$ 200,00? Entrega na sua casa gratuitamente. Gastou R$ 50,00? Tem um super presente para você, tá? Que você vai descobrir vindo aqui pessoalmente, Casa Grande Enxoval, na rua Maria Martolina, número 650. E tem estacionamento gratuitamente na mesma rua, no número 591. Esse aqui é o cantinho da noiva, para você que quer montar o seu enxoval. Semanalmente eles vão trocando tudo aqui, para você ver realmente toda a variedade que você encontra. O telefone para você é o 291-5196. Mas é não perder tempo, Casa Grande Enxoval esperando você. Corre!